Música Qualquer coisa no meu coração Vem dizer que isso é paixão De repente eu não conheço mais Meus desejos, sentimentos Eu só posso te dizer Que eu preciso de você Vem, deixa o amor acontecer Faz de conta que o mundo não tem pressa Até o dia amanhecer Eu e você Se eu soubesse como te explicar O que as palavras não sabem falar Minha voz calada de emoção Já fala tudo Mesmo mudo Tento sempre te dizer Que eu preciso de você Vem, vem Deixa o amor acontecer Faz de conta que o mundo não tem pressa Até o dia amanhecer Eu e você Eu e você Música Deixa o amor acontecer Faz de conta que o mundo não tem pressa Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Eu e você 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 Obrigado.